Olá, muito bom dia. Hoje pela manhã, quinta-feira, a gente teve aquela caminhada da Sereteg até a Praça 9 de novembro. Eu vou conversar com a Academia aqui do Comando de Greve, a Tainá. Muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cultura. Essa polarização da greve do Instituto da Unicentro também é para o novo fechamento da faculdade, né, Tainá? Sim, bom dia. Essa movimentação toda, a gente começou com a ideia dos alunos, na verdade, e os professores se uniram a nós. E, na verdade, virou uma grande movimentação, nós juntamos quase mil pessoas, e é para mostrar que a população, que os alunos e que os professores não estão satisfeitos com a situação que está o governo no momento, e que nós não vamos aceitar que tentem fechar a nossa universidade, que é não só um grande movimento na economia da cidade, mas é muito importante para todo o setor educacional daqui. E também os acadêmicos da Unicentro, vocês do Comando de Greve, estão realizando também o businácio, né? Ontem eu acompanhei ali na frente da Unicentro, aquele buzinaço, também escrevendo atrás dos carros para salve a Unicentro. E também outra pauta de vocês que estão buscando contra o Beto Richa, o governador Beto Richa, é contra o RU, né? O ano passado eu acompanhei vocês até essas pautas, essa reivindicação não foi aceita, enquanto se é RU da Unicentro, né, Tainá? Sim, estamos na luta por essa pauta interna dos alunos, mas que são pautas que são movimentadas pelo dinheiro que o governo oferece, então nós realmente colocamos isso também na nossa luta, e estamos fazendo a movimentação na frente da Unicentro quase todo dia, que nós chamamos de Blitz, em que nós paramos os carros e pedimos para que os que nós apoiam, façam buzina, façam barulho, porque é realmente com movimentações e fazendo barulho que nós vamos conseguir chamar a atenção do governo para as necessidades dos alunos. Então essa programação segue durante a semana com o buzinaço no especial semáforo da cidade, né? Todo dia agora nós tínhamos organizado para que cada curso da Unicentro tivesse que cuidar de um dia na frente lá da Blitz, então pelo menos ao longo da semana nós teremos alunos lá na frente, nós também estamos com a ocupação, que ela continua lá dentro da Unicentro, então quem quiser levar, os alunos que quiserem levar barracas e ajudar a ocupar lá, eles são muito bem-vindos. E como está o Unicentro? A Unicentro está em greve, teve a Assembleia docente que deflagrou a greve, teve a Assembleia discente que deflagrou a greve e teve a Assembleia dos funcionários que deflagrou a greve. A única maneira de acabar com a greve são essas Assembleias decidirem se acabar com a greve, mas isso por enquanto é inviável, porque, como eu acabei de falar para você, se nós nem sentamos conversar com o governador, não tem nada, um ponto da pauta atendida, a greve não vai acabar tão cedo. E este caixão aqui, inclusive, alguns professores universitários da Unicentro fizeram uma caminhada com o caixão, simbolizando o quê? Simbolizando a tentativa de morte da educação, que o Beto Richa, que o projeto privatista, que o projeto neoliberal, do PSDB, está tentando fazer com todo o Estado do Paraná. Isso simboliza isso, é a morte. Só que nós vamos resistir, nós não vamos deixar. Essa greve aí da Unicentro, ontem, ontem, teve uma reunião lá em Curitiba com o Beto Richa, eles tiveram algum retorno com a reitoria ou não? Veja, primeiro que a reitoria não é representativa da categoria docente. Reitoria, reitoria. Eles negociam com o governador, o que eles quiserem. A categoria docente é outra coisa. Nós temos uma Assembleia nossa, e que nós é que temos uma pauta específica, né, e que só decidimos sobre a greve na nossa Assembleia. O que as reitorias fizeram lá em Curitiba foi o seguinte. Teve esse retorno, uma reunião ontem, que eu ouvi a reunião no COA, aqui na Unicentro. Foi negociado, né? Foi negociado. Em troca da miséria de três meses, da verba de custeio, que seria pro ano inteiro, e ele vai mandar a verba pra três meses só, e que já passaram dois, né, pra pagar as dívidas que a universidade tem. Em troca disso, ele chantageou, e os reitores aceitaram, me parece, ele chantageou a obrigação de discutir um projeto de autonomia universitária, que é isso que nós nos contrapomos também. Então, a partir de hoje, então, essa greve é indeterminada, então você, com certeza, os alunos da academia e professora vão fazer esse buzinaço aqui na Especial Rua da Cidade, né, professora? Sim, vai ter vários tipos de manifestações. Nós vamos marcar, num momento muito próximo aí, a audiência pública pra discutir essa autonomia. Nós não vamos permitir que essa autonomia universitária, que pode mudar completamente a universidade pública, talvez, quem sabe, até deixar de ser gratuita, né? Nós não vamos aceitar que se discuta num afogadilho, de uma forma autoritária, com meia dúzia ou vinte pessoas fechadas em gabinete. Quem tem que discutir a universidade é a população. Já falei em outra rádio, repito pra você, a universidade não pertence às reitorias. Nenhuma universidade do estado do Paraná pertence às reitorias. Ela pertence pra população, pro povo do Paraná.